Seja parceiro do canal se inscrevendo aqui, depois aperte aqui do lado na engrenagem, marque aqui para receber todas as notificações do canal, dê ok e seja bem-vindo. Olá pessoal, beleza? Eu vou resumir essa treta em alguns segundos. Essa treta é de gente grande e que de vez em quando a panelinha ferve.